Olá, você que se liga aqui na TV da Fronteira, buscando a informação com credibilidade e qualidade, a gente sempre leva para você que nos acompanha. Estou aqui na agência Cicobi Vale Sul, onde converso com o gerente de relacionamento pessoa física, o Leandro Fortunati, onde vem trazer algumas ideias para você associado aqui do Cicobi Vale Sul, você que não é associado ainda também para mim fazer parte desse grupo maravilhoso. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo, Leandro. Bom dia, Anderson. Bom dia também ao pessoal que acompanha aí as redes sociais da Jornada da Fronteira, né? Então agradecer o espaço e a gente vai trazer umas novidades aí para vocês hoje. Muito bem, um desses assuntos tratados nesse dia de hoje é sobre o crédito consignado, não é mesmo, Leandro? Isso mesmo, isso mesmo, Anderson. Nós temos uma linha de crédito consignado, o ano todo nós temos essa linha disponível para o nosso cooperado e também para os não cooperados, mas nesse período a gente tem uma taxa diferenciada, a gente vai conversar um pouco mais para frente para apresentar a nossa campanha de crédito, né? Muito bem, esse é crédito consignado. Quem pode estar contratando esse crédito aqui na agência, Leandro? Bacana, Anderson. Assim, o crédito consignado é para um público exclusivo, um público direcionado já, né? Exemplo, funcionários municipais aqui na nossa cidade de Barracão e também de Unísio Serquia, funcionários estaduais no estado do Paraná, funcionários federais, né? Que trabalham na nossa cidade e também os aposentados do INSS, que é geralmente quem mais faz a contratação, né? Então está disponível para esses públicos, quem tem interesse pode nos procurar, como eu falei anteriormente, sendo cooperado ou não cooperado, também pode nos procurar que a gente vai ter uma boa oferta de crédito. Muito bem também, é importante ressaltar como saber se eu tenho a margem para essa contratação, né, Leandro? Sim, importante. Esse público que tem acesso ao crédito consignado, ele sabe que ele tem uma margem ali da sua folha de pagamento, do seu salário, que ele pode ser comprometido com parcelas de crédito, né? Então, cada público, servidor municipal, servidor estadual, federal ou até mesmo aposentado, ele tem uma margem para a contratação. Essa margem pode ser consultada para os servidores municipais estaduais direto no seu RH ou no site que o RH disponibiliza e os aposentados no INSS, nós consultamos aqui na agência mesmo. Então, independente qual for a modalidade que você se enquadra, pode nos procurar que a gente auxilia para consultar essa margem e aí, consequentemente, contratar o crédito. Muito bem. E o prazo de contratação e liberação desse dinheiro, como é que funciona o prazo dessa questão? Bacana, Anderson. É uma linha de crédito muito facilitada, muito rápida a contratação. Então, a média de contratação é entre dois a três dias para cooperados do SCOB. A contratação é até mais rápida, porque a gente já tem o cadastro, já tem muita coisa já no sistema, mas para quem não é cooperado, também é possível contratar e também nessa faixa de dias, dois a três dias entre a simulação e a disponibilização do crédito. É um prazo bem curto, né? Bem rápido. Exatamente. Por que acontece isso, Anderson? Porque o crédito lê desconta direto da folha do servidor ou do aposentado. Então, para nós, aqui internamente, também é um crédito muito rápido de ser contratado e seguro. Então, por isso que é mais um período de tempo mais curto. Muito bem, então. Além de ser rápido esse prazo de contratação, quais os documentos que eu tenho que trazer aqui apresentar para fazer essa linha de crédito? Bem simples, Anderson. Bem simples. Documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante de residência e um comprovante de renda. O funcionário municipal ou também estadual, geralmente, eles têm acesso para tirar o seu apoio de pagamento online, então é bem facilitado. O servidor ou aposentado, aliás, nós conseguimos consultar por aqui, direto do site do INSS. Então, em ambas as modalidades, é bem fácil de a gente fazer essa contratação e os documentos também são bem simples, né? Documentos pessoais e comprovante de residência. Muito bem, então. Além dessa linha de crédito, também existem outras linhas de crédito com taxas menores, né, Leandro? Exatamente. Nessas modalidades que eu citei aqui agora, no início da nossa entrevista aqui, é justamente para dizer que agora, nesse período de 23 de janeiro, a partir de hoje, portanto, até dia 13 de fevereiro, estaremos aí com uma campanha de crédito consignado com taxas bem abaixo do que está sendo praticado hoje no mercado, inclusive abaixo das nossas próprias taxas. Por isso que a gente vem aqui falar com você, que acompanha aí o Jornal da Fronteira, para que, de repente, se você é servidor ou tem o pai ou a mãe que é aposentado, que tem interesse em contratar um crédito, a gente sabe que, nesse início de ano, impostos, às vezes, material das crianças, às vezes, o orçamento deu uma apertada no final do ano, com os gastos no final do ano, né, Leandro? Sim. Então, a gente disponibiliza esse crédito com uma taxa mais baixa, para que o nosso cooperado ou não cooperado tome o crédito, mas que não precise pagar muito além do que ele vai contratar, né? Muito bem, então. Outro assunto muito importante, Leandro, é a questão das fraudes hoje em dia, né? Quanto à linha de cartão de crédito, quanto à linha também das pessoas aposentadas. É importante os associados, no contexto geral, terem esse certo cuidado, né? Importante, importante, Anderson. Por que a gente faz isso? A gente comenta disso, né? Sempre que tem oportunidade de falar com o nosso associado, ou também aquele que ainda não é nosso associado, a gente comenta, principalmente o público dos aposentados, que cuidem quando for contratar um crédito, que procure uma instituição financeira, não precisa ser propriamente o SCOB, né? Mas que procure uma instituição física, que possa explicar bem como é que funciona a contratação, que valor que vai descontar, que valor que vai ser contratado. Por que a gente comenta isso? Porque a gente escuta muito casos de pessoas que são, muitas vezes, contratam o crédito em seu nome, às vezes por telefone, o pessoal faz uma ligação no telefone, faz a contratação, e às vezes o aposentado não sabe como que funciona, né? Então a gente reforça sempre isso. Procure uma instituição financeira, que você possa tirar suas dúvidas, caso tenha algum problema com o crédito, ou surgir alguma dúvida posterior, você tenha aonde se sanar suas dúvidas. Então procure alguém de confiança, sua instituição de confiança, para evitar fraudes, evitar uma dor de cabeça aí, na hora de contratar o seu crédito. A agência SCOB Valle Sul é uma agência ampla, com atendimento personalizado, pronto para melhor atender os seus associados, né, Leandro? Isso mesmo, isso mesmo. Outra coisa que nós sempre reforçamos, né? Somos uma cooperativa muito bem fortalecida, muito bem posicionada no mercado, vindo aí de resultados recordes, né? Nos últimos anos, aí a nossa cooperativa está muito bem posicionada nesse sentido também. E também para dar mais confiança para o nosso cooperado, e para aquele que ainda não é nosso cooperado, que venha nos conhecer. Reforçamos que o nosso atendimento é personalizado, seja aqui na agência, seja nos nossos canais de atendimento, WhatsApp ou por telefone. Então nós prezamos muito por isso, Anderson, pelo atendimento personalizado. A gente sabe que as pessoas precisam de atenção, precisam que as coisas sejam explicadas, muito bem explicadas, né? Então por isso que a gente preza muito para o nosso atendimento. Muito bem, então. E para o pessoal que ainda não é associado do Cicobi Valle Sul, aonde fica a agência, endereço, telefone, para que venha conhecer, conversar e já se tornar associado do Cicobi Valle Sul? Certo, certo. Nossa agência não fica localizada na rua Rio Grande do Sul, próximo aqui é o supermercado GOB, bem no centro aqui de Barracão, bem de fácil acesso. Também temos nossos telefones, caso o associado ou não associado ainda não consiga, de repente, vir no horário na agência, né? Pode entrar em contato conosco. Então temos um telefone fixo, né? O 49-3644-1830. E também temos um WhatsApp. É o 499-9966-0018. E esse é exclusivo da pessoa física. Então, seja para o público, que nós estamos comentando hoje, do crédito consignado, ou até mesmo outras linhas de crédito, que a gente também tem disponível, linha de produtos e serviços, cartões, seguros e tudo mais, pode entrar em contato com esses telefones, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Então, agradecer o espaço do Jornal da Fronteira e também fazer o convite ao nosso associado, também aquele que não é nosso associado, que nos procure, que venha tomar um café conosco e certamente fará bons negócios. Então, muito bem, Leandro Fortunati, ele que é gerente de pessoa física aqui do Cicobi Valle Sul, falando sobre essas linhas de crédito, do crédito consignado. A TV da Fronteira, repórter Anderson Sommer.